Dessa vez, o pedido de prisão contra Padre Robson de Oliveira foi feito pela Polícia Federal. A investigação apura se o religioso pagou propina para obter decisões no Tribunal de Justiça de Goiás. Em áudios obtidos pelo Ministério Público de Goiás, Padre Robson e o advogado estariam negociando o pagamento de R$ 1,5 milhão para reverter uma decisão desfavorável à Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. Eu preciso ter elemento de negociação para eu, eventualmente, subcontratar apoios no Tribunal de Justiça, que assim funciona. A decisão foi revertida e o advogado cobra o pagamento de R$ 1,5 milhão. Quando saiu a decisão da segunda instância, esses subapoios que eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu fui cobrado por eles. Vamos fechar esse acordo de R$ 750 e os outros R$ 750 quando iria tomar esse dinheiro. Ele está entendendo que esse valor que ele está cobrando é em cima de uma sentença que o senhor teve contra o senhor de R$ 15 milhões por conta de um processo mal formado, né? Eu sei. O senhor está pagando 10% de R$ 15 milhões por um processo mal formado. No mês de fevereiro, o presidente do tribunal determinou a abertura de uma investigação e que os fatos fossem comunicados ao CNJ e o STJ. O pedido de prisão está nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que ainda não tomou nenhuma decisão. Por nota, o Superior Tribunal de Justiça disse que não comenta informações sobre ações que correm em segredo. Padre Robson de Oliveira foi alvo de uma operação deflagrada pelo Ministério Público em agosto do ano passado. A suspeita era que o religioso estaria desviando dinheiro da doação de fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade na compra de fazendas e imóveis de luxo. A investigação atualmente está arquivada por determinação do STJ. Mais de um ano depois que Padre Robson foi afastado do comando da Associação Filhos do Pai Eterno, as obras pouco evoluíram. Ainda continuam na fase de fundação.